Bem-vindos a Toca Livros! Você ouvirá agora um trecho deste audiolivro. Antes de continuar, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todos os lançamentos e novidades. Vamos juntos dar vida aos nossos livros preferidos! O Convidado de Drácula, de Bram Stoker Quando começamos nosso passeio, o sol brilhava resplandecente em Munique e o ar estava repleto dessa alegria do começo do verão. Na hora da partida, Herdelbrook, o gerente do hotel quatro estações no qual me hospedei, veio reverentemente até a carruagem. E depois de me desejar uma boa jornada, disse ao cocheiro, ainda com a mão na maçaneta da porta do veículo, Não deixe de voltar antes do anoitecer. O céu está limpo, mas esse vento norte indica que pode haver uma tempestade súbita. Estou certo de que você não vai se atrasar. Acrescentou, sorrindo. Pois sabe que noite é esta. Yaman, Herr! Johan respondeu enfático e, segurando o chapéu, chicoteou os cavalos. Ao deixarmos a cidade, acenei-lhe que parasse, perguntando, Que noite é hoje, Johan? Ele se benzeu e disse lacônico, Walpugsnacht. Então sacou o relógio do bolso, um objeto antiquado e germânico, grande como um pires, E olhou para ele, franzindo as sobrancelhas e dando de ombros. Percebi que essa era a sua maneira de protestar respeitosamente contra o atraso desnecessário E afundei em meu lugar, acenando-lhe para prosseguir. Assodou os cavalos, tentando recuperar o tempo perdido. A toda hora, os animais empinavam a cabeça, parecendo farejar algo no ar. Eu, então, olhava ao redor, alarmado, mas a estrada estava vazia. Ainda mais que nos encontrávamos em um platô varrido pelo vento. Enquanto avançávamos, vi uma trilha, que parecia pouco usada, E mergulhava em um vale pequeno e sinuoso. Parecia tão convidativa, que, sob o risco de aborrecer Johan mais uma vez, Pedi-lhe para parar. Assim que freou, disse-lhe que gostaria de ir por ali. O cocheiro desconversou de todos os jeitos, Benzendo-se frequentemente enquanto falava. Isso aguçou minha curiosidade, e eu lhe fiz várias perguntas. Ele respondeu a contragosto, sempre de olho no relógio. Está bem, Johan, eu disse afinal. Quero ir por essa trilha. Não lhe peço que venha comigo, a menos que você queira. Mas me diga, por que não quer vir? Isso é tudo que eu quero saber. Em resposta, ele saltou da boleia para o solo e, juntando as mãos, como quem suplica, Implorou que eu mudasse de ideia. Havia em seu discurso uma quantidade suficiente de inglês misturado ao alemão, que me permitiu entender o terror de sua convicção. Ele parecia querer me dizer algo de importante, algo que parecia apavorá-lo, Mas a todo momento se interrompia, exclamando somente Tentei argumentar com ele, mas é difícil argumentar com alguém quando não se fala a sua língua. A vantagem era certamente de Johan, que se expressava em um inglês rústico e estropiado, embora se perdesse em sua exaltação e passasse para seu idioma natal, olhando para o relógio toda vez que o fazia. Então, os cavalos ficaram indóceis, farejando o ar mais uma vez. O cocheiro ficou pálido e olhou ao redor, apavorado, tomando as rédeas na mão e puxando-os para frente, por cerca de dois metros. Acompanhei-o e perguntei por que fizera isso. Em resposta, Benzelce apontou o lugar que havíamos deixado e direcionou a carruagem para a outra estrada, indicando a encruzilhada e dizendo primeiro em alemão e depois em inglês. Enterrado aí, ele, aquele que se matou. Lembrei do velho costume de enterrar suicidas nas encruzilhadas. Ah, sim, um suicida. Interessante. Obtemperei, mas confesso que não entendi o motivo de os cavalos terem se apavorado. Enquanto conversávamos, ouvimos um som que tanto podia ser o ganido quanto o latido de um cão. O som viera de longe, mas os cavalos ficaram ainda mais nervosos, de modo que Johan custou a acalmá-los. O cocheiro estava pálido e me disse Parece um lobo, mas não devia haver lobos por aqui. Não? Eu disse incerto. Os lobos não chegam tão perto das cidades? Longe, longe. Ele respondeu. Na primavera e no verão. Só quando neve, os lobos chegam até aqui. Enquanto continuava a tentar acalmar os cavalos, nuvens negras repentinamente se espalharam pelo céu. O sol ficou encoberto e o sopro de um vento gelado passou pelo meio de nós. Foi apenas algo momentâneo. Entretanto, mais uma ameaça do que uma mudança de tempo, pois, novamente, o sol voltou a brilhar. Com a mão sob a testa, Johan olhou para o horizonte. Uma tempestade de neve não demora a chegar. Olhou novamente o relógio e, segurando as rédeas com firmeza, pois os cavalos pisoteavam o chão e balançavam as cabeças, subiu na boleia da carruagem para continuar a excursão. Eu, porém, estava decidido e não segui seu exemplo. — Para onde essa trilha leva? Perguntei, apontando o lugar que me atraía. Novamente, o cocheiro se benzeu e, antes de responder, resmungou uma prece. — É maldita! Disse afinal. — O que é maldita? Perguntei, atônito. — A vila. — Então há uma vila? — Não, não. Ninguém morra lá há trezentos anos. — Mas você disse que há uma vila. — Insisti, curioso. — Havia. — O que aconteceu com ela? Ele, então, se estendeu em uma longa explicação em alemão e em inglês, de um jeito misturado e confuso, de modo que não entendi com precisão. — Pelo que pude compreender, muito tempo atrás, centena de anos, homens morreram ali e foram enterrados. — Mas ouviram-se ruídos vindos das sepulturas. — Os túmulos foram abertos e os defuntos encontrados com os corpos conservados e as bocas lambuzadas de sangue. — Então, para se salvarem ou salvarem suas almas, e aqui, Johan se benzeu novamente, os sobreviventes fugiram para outros lugares, onde os vivos viviam e os mortos estavam mortos. — E não... não alguma coisa. O cocheiro estava, evidentemente, com medo de pronunciar essas últimas palavras. Parecia que sua imaginação havia tomado conta dele, conduzindo-o a um paroxismo de medo. — Tinha o rosto pálido, o corpo tremia e ele transpirava, olhando ao redor, temeroso de que alguma entidade maligna se manifestasse ali mesmo em campo aberto, em plena luz do sol. Afinal, numa agonia desesperada, insistindo para que eu subisse na carruagem, ele tornou a dizer — Walpurgis Nacht! — Meu sangue inglês ferveu nesse momento. Sem arredar o pé de onde estava, afirmei — — Você está com medo, Johan. Você está com medo. Vá pra casa, então, que eu volto sozinho. A caminhada vai me fazer bem. A porta da carruagem estava aberta, e eu peguei meu bastão de caminhada, que sempre levo comigo em minhas viagens, e antes de fechá-la, apontando na direção de Munique e insistindo. — Os ingleses não dão bola pra Walpurgis Nacht! Vá pra casa, Johan! — Os cavalos estavam agora mais indóceis do que nunca. E o cocheiro tentava contê-los, implorando, ao mesmo tempo, que eu não fizesse uma bobagem dessas. Senti pena dele. Tamanha era sua aflição. Mas não consegui conter o riso. Johan mal conseguia falar em inglês agora. Em sua exasperação, tinha esquecido de que a única forma de se fazer entender era falar na minha língua, e tartamudeava em seu idioma nativo. Aquilo já estava me cansando. — Pra casa! — Disse-lhe. E voltei-me pra trilha que entrava no vale. Com um gesto ressignado, Johan voltou os cavalos em direção a Munique. Apoiei-me em meu bastão, e o acompanhei com os olhos enquanto se afastava. Seguiu pela estrada por um momento, até se deparar com um homem alto e magro, que descia de uma colina. Eu podia vê-los bem ao longe. À medida que a carruagem se aproximou do recém-chegado, os cavalos começaram a empinar, a escoicear o chão e depois a relinchar, assustados. O cocheiro já não conseguiu contê-los, e eles dispararam pela estrada como loucos. Vi os desaparecer ao longe, e então procurei o estranho. Mas ele também tinha evaporado. Com o coração tranquilo, avancei para a trilha do vale que o alemão se recusara a seguir. Não havia, pelo que pude ver, a menor razão para essa recusa. E ouso dizer que perambulei por ali durante duas horas, sem noção de tempo ou distância, sem ver nenhuma casa nem ninguém. O local era o próprio isolamento. Só então percebi que também estava inconscientemente impressionado pela desolação do território que atravessava. Sentei-me para descansar, dando uma boa olhada nas redondezas. Notei que agora fazia muito mais frio do que no começo da caminhada. De vez em quando, escutava um som semelhante a um suspiro atrás de mim. Bem como, no alto, uma espécie de rugido abafado. Olhando para cima, percebi que densas nuvens se formavam de norte para sul, a grande altitude. Uma tempestade provavelmente se aproximava. Com frio, e acreditando que isso se devia ao fato de ter interrompido o esforço da marcha, retomei meu caminho. Os lugares por onde andava agora me pareciam muito pitorescos. Não havia nada em especial a chamar a minha atenção. Mas o conjunto da paisagem era verdadeiramente encantador. Perdi a noção das horas. Comecei a me preocupar em encontrar meu caminho de volta somente quando a luz avermelhada do crepúsculo dominou o céu. O ar estava ainda mais frio e as nuvens mais fechadas. Faziam-se acompanhar de um longínquo rumor, por meio do qual parecia ecoar, intermitentemente, aquele misterioso ganido que o cocheiro dissera parecer o de um lobo. Vacilei por alguns instantes. Eu disse que queria ver a vila e caminhei até me encontrar nesta vasta extensão de campo aberto. Cercada por colinas, cujas encostas eram cobertas por árvores, que se espalhavam à beira da planície, mas se adensavam nos topos, preenchendo os vazios entre os morros. Segui com o olhar o prolongamento da trilha e constatei que ela se enfiava num bosque em cujo interior desaparecia. Nesse momento, o vento rufou com força e a neve começou a cair. Lembrei de quanto havia caminhado para chegar até ali e corri rumo ao bosque, à procura de abrigo sob suas árvores. O céu se tornava cada vez mais escuro e a neve caía cada vez mais intensa, até que o solo diante e ao redor de mim se viu coberto por um branco tapete, cuja extremidade mais distante se perdia em névoa difusa. O caminho parecia mais rústico e seus limites já não eram tão demarcados quanto antes, de modo que só percebi ter-me desviado da trilha quando já não pisava em terra batida e meus pés afundavam no musgo e no mato. O vento então soprou com força ainda maior, empurrando-me para a frente. O ar congelou e, apesar do esforço físico, comecei a tremer de frio. A neve caía tão insistentemente, rodopiando ao redor de mim, que eu mal conseguia manter os olhos abertos. A toda hora, o céu era crispado por intensos relâmpagos, em cujo clarão eu distinguia a grande massa de árvores à minha frente, principalmente teixos e ciprestes, já cobertos por uma densa camada de neve. Ao me encontrar ao abrigo das árvores, em relativo silêncio, pude escutar o uivo dos ventos que zuniam acima de mim. Logo, a escuridão da borrasca se misturou às trevas da noite. Aos poucos, contudo, a tempestade pareceu afastar-se, embora voltasse intermitentemente, de chofre, em violentas explosões. Nesses momentos, o estranho uivo do lobo parecia ecoar em meio aos muitos rumores ao meu redor. De vez em quando, em meio à densa massa de nuvens negras, um raio disperso de luar iluminava o caminho, mostrando que me encontrava à margem do emaranhado de teixos e ciprestes. Quando a neve cessou, deixei meu abrigo nas árvores e avancei para a clareira, examinando-a cautelosamente. Notei que, em meio às fundações que apareciam no solo, poderia haver uma casa em pé, ainda que em ruínas, na qual eu pudesse passar a noite, se necessário. Enquanto contornava o bosque, deparei-me com um grande muro, ao longo do qual tateei, até encontrar uma entrada. Aqui, os ciprestes formavam uma alameda, que conduziam para um conjunto de edificações de algum tipo. Mal as vi, no entanto, e as nuvens novamente dominaram os céus, escondendo a lua, de modo que seguia o caminho às cegas. O vento estava ainda mais frio e eu tremia enquanto caminhava, mas, na expectativa de um abrigo, continuei em frente, mesmo sem enxergar. De repente, uma grande quietude dominou o ar. A tempestade desapareceu. E, quem sabe, em consonância com o silêncio da natureza, meu coração pareceu parar de bater. Em seguida, o luar perfurou as nuvens, revelando que eu me encontrava em um cemitério e que a coisa quadrada que se erguia diante de mim era um grande mausoléu de mármore, branco como a neve, que cobria o chão. Ao luar, porém, sucedeu um feroz suspiro da tempestade, que retomou seu curso com um longo e agudo alarido, como o uivo de muitos cães ou lobos. Tenso, assustado, sentia o frio aumentar, como se agora um fantasma de gelo me agarrasse pelo peito. Então, enquanto um raio de luz do luar ainda banhava o túmulo de mármore, a tormenta deu mais um sinal de que se encorpava e enfurecia. Impelido por um estranho fascínio, aproximei-me do sepulcro, querendo ver o que ele era e por que se erguia ali, em meio a tanta desolação. Contornei-o e li sobre sua porta dórica o epitáfio em alemão. Condessa Dollingen de Graz Na Estíria Procurou e encontrou a morte em 1801 No topo da tumba, aparentemente cravado no mármore, pois a estrutura era composta de grandes blocos de pedra, havia um aguilhão ou estaca de ferro. Ao chegar à parte posterior do mausoléu, vi, gravada em grandes letras cirílicas, a inscrição Os Mortos Viajam Rápido Havia algo de tão estranho e sinistro em tudo isso, que senti um calafrio e quase desmaiei. Comecei a acreditar que devia ter seguido o conselho do cocheiro. Então, um pensamento aflorou em minha mente, emergindo de modo misterioso e provocando-me um terrível choque. Era a noite de Valpugues. Na noite de Valpugues, segundo a crença de muitos, o diabo está à solta. Os mortos deixam suas tumbas E todos os espíritos malignos da terra, do ar e da água se reúnem em um festim demoníaco. E eis onde eu me encontrava. No lugar que o cocheiro quiser evitar a qualquer preço. No cemitério da vila abandonada de séculos atrás. O local onde jaziam os mortos vivos. Ali estava eu, só, envolto em uma mortalha de neve. Com outra selvagem tempestade se preparando para desabar sobre mim. Recorri a toda a minha capacidade de compreensão. A toda religião que me ensinaram. A toda a minha coragem para não cair em um paroxismo de terror. Depois me vi envolvido por um tornado. O chão tremeu como ao trote de milhares de cavalos. E dessa vez, em vez da neve, choveu granizo. Com tamanha violência que as folhas e os galhos das árvores foram devastados. De modo que os ciprestes já não me abrigavam. Corri de uma árvore para a outra. Mas logo nenhuma me servia. Forçando-me a buscar refúgio no único lugar que restara. Os sombrios umbrais do mausoléu de mármore. Ali, comprimindo-me contra a sólida porta de bronze. Consegui-me proteger das pedras de gelo. Que agora só me atingiam depois de ricochetear no chão. Como eu me debruçasse na porta. Gradativamente ela se abriu. Franqueando a entrada para seu interior. Mesmo o abrigo de um túmulo. Era bem-vindo, diante de uma tormenta como aquela. E eu estava prestes a entrar. Quando o clarão de um relâmpago iluminou toda a extensão do céu. Nesse instante, olhando para dentro do túmulo. Avistei uma bela mulher de rosto arredondado e lábios vermelhos. Que parecia dormir sobre um esquife. Um novo trovão sacudiu a terra. E eu fui sugado para a tempestade lá fora. Como se a mão de um gigante tivesse me agarrado. Tudo aconteceu tão repentinamente. Que antes que eu pudesse me dar conta. Já estava no exterior. Sendo bombardeado pelo granizo. Ao mesmo tempo. Sentia a estranha sensação. De que não estava sozinho. Olhei para o mausoléu. E nesse mesmo momento. Um outro relâmpago pareceu atingir a estaca de ferro de seu topo. Abrindo caminho em direção ao solo. E fazendo o mármore desmoronar em meio a labaridas de fogo. Por entre as chamas. A morta se ergueu. Num espasmo de agonia. E lançou um amargo grito de dor. Abafado pelo estrondo de um novo trovão. Foi a última coisa que ouvi. Esse som aterrorizado. Pois novamente. O gigante invisível me arrastou para longe. Metralhado pelo granizo. Ao ar livre. Onde reverberavam os uivos dos lobos. A última imagem de que me lembro. Foi a de uma imensa massa branca. Como se uma multidão de fantasmas. Tivesse deixado o túmulo. E avançasse em minha direção. Através da névoa opaca da tempestade. Gradativamente recobrei a consciência. E senti um terrível cansaço. Demorei um pouco para me lembrar do que tinha acontecido. Meus pés estavam inchados. E doíam muito. De modo que mal conseguia movê-los. Minha nuca e a espinha cervical pareciam congelados. Meus ouvidos, como os pés, não funcionavam. Mas eu podia sentir em meu peito algum calor que me reconfortava. Aquilo era um pesadelo. Um pesadelo físico. Se é que se pode dizer assim. Tamanho era meu mal-estar. Esse período de letargia. Pareceu se estender por muito tempo. Pode ser que eu tenha dormido ou desmaiado. Então, experimentei uma espécie de enjoo. Como quando se está em um navio. E um imenso desejo de me ver livre de algo que não sabia o que era. Um profundo silêncio me absorveu. Como se o mundo ao meu redor desmaiasse ou tivesse morrido. Embora, no instante seguinte, eu pudesse escutar a respiração arfante de um animal que se aproximava. Senti junto à garganta um hálito quente. E então, tomei consciência da aterrorizante situação em que me via. Um imenso animal debruçava sobre mim e me lambi o pescoço. Tive medo de respirar. E uma prudência instintiva me fez permanecer imóvel. Mas o monstro pareceu perceber que alguma coisa se modificara em mim. E balançou a cabeça. Através de minhas pálpebras, vi os olhos flamejantes de um lobo enorme acima de mim. Seus agudos caninos brancos destacavam-se da boca rubra, que exalava um bafo morno e azedo. Por um novo lapso de tempo, perdi a consciência. Depois, me dei conta de um rumor grave, seguido de gritos que se repetiam em surdina. Aparentemente muito longe, escutei alguém dizer... Olá! Olá! Várias vozes falando ao mesmo tempo. Com cuidado, levantei a cabeça e olhei na direção de onde o som vinha. Mas os túmulos obstruíam minha visão. O lobo continuava a uivar de modo estranho. E um clarão pareceu avançar entre os ciprestes. Como se acompanhasse o uivo. Vozes se aproximavam e o lobo uivava incessantemente, cada vez mais alto. Eu não tinha coragem de me mexer ou fazer qualquer som. O clarão chegava mais perto, vencendo as trevas e clareando a mortalha de neve ao meu redor. De repente, do meio das árvores, enrompeu uma tropa de cavaleiros carregando tochas. O lobo saltou de meu peito, procurando refúgio no cemitério. Vi que um dos cavaleiros, soldados a julgar pelas capas e pelos caps, levantou sua carabina e apontou. Outro soldado, porém, afastou sua arma com um empurrão. Escutei uma bala passar zunindo sobre minha cabeça. Ele devia ter tomado meu vulto pelo do lobo. Mas alguém avistou a fera fugindo por outro lado. Um novo disparo se seguiu. Então, um galope ecoou e a tropa avançou. Alguns soldados em minha direção, outros atrás do lobo, que desaparecera por entre os ciprestes. Quando se aproximaram de mim, tentei me mexer. Mas não tinha forças, embora pudesse ver e escutar o que se passava ao meu redor. Dois ou três soldados saltaram de seus cavalos e ajoelharam ao meu lado. Um deles levantou minha cabeça e pôs a mão sobre meu peito. Boas novas, camarada. Ele disse. Está vivo. Então, derramaram um pouco de conhaque na minha garganta, o que me libertou do torpor, tornando-me capaz de abrir os olhos. Luzes e sombras se mexiam entre as árvores e ouvi homens falando uns aos outros. Aqueles que procuravam o lobo voltaram, afinal, se reunindo a nós, excitados, como se estivessem possessos. Os que estavam comigo, ansiosos, lhes perguntaram. Então, encontraram-no? Não, nada. Mas é melhor ir embora daqui. Esse não é um lugar para se permanecer, principalmente nesta noite. O que era aquilo? Era a pergunta que todos se faziam. Várias respostas vagas e evasivas foram dadas, como se todos quisessem falar, mas, ao mesmo tempo, sentissem medo de dizer o que pensavam. Uma coisa... Uma coisa... De fato... Tarta mudeava a um, que ainda não se recuperara do susto. Um lobo? Mas não propriamente um lobo. Falou outro, visivelmente perturbado. Não adianta ir atrás dele sem balas de prata. Disse um terceiro, aparentemente mais calmo. Ainda bem que viemos aqui. Exclamou ainda um quarto. Com certeza, ganharemos uma condecoração. Há sangue no mármore. Disse outro, após alguns momentos em silêncio. Não pode ter sido um raio responsável por isso. E quanto a ele? Está mesmo fora de perigo? Parece que sim. O lobo se deitou sobre ele e o manteve aquecido. O oficial se debruçou sobre mim e declarou. Ele está bem e não tem ferimento. Gostou do trecho do audiolivro? Então acesse nosso site e baixe gratuitamente nosso aplicativo disponível para Android e iOS e ouça hoje mesmo a versão completa da obra. E não se esqueça de deixar seu like, comentar e se inscrever no nosso canal. Toca Livros, trazendo vida a seus livros. E aí Obrigado.